A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu um carregamento de cigarros do Paraguai, viu? Essa mercadoria viria aqui para Três Lagoas para abastecer o comércio ilegal. O Israel Espíndola tem as informações. Na manhã de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização na BR-262, apreendeu este veículo carregado com cigarros oriundos do Paraguai. A apreensão aconteceu por volta das 11 horas da manhã de segunda-feira, na cidade de Água Clara. 3.200 maços de cigarros oriundos do Paraguai iriam abastecer o comércio informal de Água Clara e também da nossa cidade. A carga e o veículo foram apreendidos e trazidos para a Delegacia da Polícia Federal, aqui de Três Lagoas. De acordo com as informações da PRF, um homem de 51 anos, que teve sua identidade preservada, foi preso e não informou o quanto receberia pelo serviço. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, em 2020, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de um milhão de carteiras de cigarros ilegais que atravessaram a fronteira Brasil-Paraguai. A principal rota deste contrabando aqui no Mato Grosso do Sul são as rodovias federais. Mato Grosso do Sul são as rodovias federais. Mato Grosso do Sul são as rodovias federais.